Oizinho! Começando mais um vlog. E o vlog dessa vez é mais uma vez de looks semanais. Só que essa vez vai ser diferente. Nossa, quantas vezes? Falei... Acabei de acordar, amores. Dessa vez vai ser diferente. Tenho um desafio pra mim. Todos os dias dessa semana eu quero usar looks monocromáticos de uma cor só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer coisas muito legais e estilosas sem parecer cafona ou então muito coisa de blogueira, sabe? Dá pra fazer coisas do dia a dia. Hoje é segunda-feira, tô indo pra aula e eu espero muito que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram pra ver muitos mais looks e é isso. A gente começa a semana completamente no preto. Escolhi até acessórios hoje, todos pratas, olha, pra combinar. O cinto tem a vivela no prata também. Essa camiseta é super antiga, tô usando ela pra ela marcar o look mesmo. Coloquei o cinto pra acenturar, fazer aquele trabalho que eu amo. Minha saia preta pliçada, que eu sou muito apaixonada e tenho usado muito. E essa bota aqui é nova, quem tá em dia com o Instagram e com o canal, viu quando eu comprei. E eu acho que o look ficou super legal e estiloso. Fácil também de montar, não tem nada demais. E com peças coringa que conseguem transformar uma coisa básica em algo super legal. Eu gostei bastante. E começamos a segunda bem gotiquinha. Oi, zinho, hoje é terça-feira e a cor de hoje é branco. Ontem à noite de madrugada eu gravei o Met Gala, então eu tô um pouco atrasada e com muito sono. Então branco foi o mais fácil que eu consegui pensar assim logo cedo, vou mostrar. Minha camiseta branca que tem esse decote V, coloquei hoje bijus douradas, tô também com um bracelete. E essa minha saia que parece de cheerleader, de pregas, eu gosto bastante dela. E coloquei por baixo mesmo, eu achei que ficou diferente. Tô levando minha jaqueta branca porque na ar-condicionada eu fico com frio. E esse tênis que é novo, que é aqueles que imitam a Gucci. E eu gostei muito. Acho que ficou bom pra um look que não foi nem um pouco pensado. Mais um look da mesma terça-feira, tô indo agora pra loja e eu tô de vestido, acabei fugindo um pouco do monocromático, mas estou em tons de preto, então acho que talvez entre um pouquinho. Esse meu vestido, gente, é a segunda vez que eu uso e eu tenho ele faz muito tempo. Ele é centuradinho assim, tem um godezinho bem leve e essas transparências, ó, tá vendo? Na manga. É bem delicado. E aí um salto, minha bolsa preta. E é listo o look agora pra ir pra loja. Que é o look da não sei o que vestir, então a gente coloca um vestido. Bom dia, hoje tá daqueles dias que meu cabelo tá péssimo e daí eu marrei ele. Vou dar uma arrumada que tá um cocôzinho feio, mas eu vou com ele amarrado. E a cor de hoje é o jeans e eu vou mostrar pra vocês. Gente, tô com uma costeira no meu pescoço, acho que um bichinho me mordeu. Então, os acessórios de hoje são dourados e eu coloquei o cinto de oncinha. Eu gostei bastante do look, ele tem uma cara assim mais daqueles macacões, sabe? Eu acho que ele ficou bem espojado. É a minha mão jeans de sempre com essa minha super camisa que ela é de brechó masculina. Eu adoro. Eu dou essas várias dobradinhas na manga e as dobradinhas também na barra. E finalizei com esse meu sapatinho, que é o mule de salto, que eu amo, tenho usado muito. E eu acho que ele salva os looks, sabe? Ele deixa eles com uma cara mais ajeitada. Porque nas peças de roupa eu tô super, tipo, confi, confortável e tal. E daí eu marquei com um cinto de oncinha pra dar uma elegância e o sapatinho pra terminar. E eu acho que ficou bem bom. Então, gente, tem uma dificuldade na minha vida que eu tô descobrindo que eu não tenho roupas muito de cores parecidas. A maioria das minhas cores no meu guarda-roupa é tipo preto, branco, jeans. Então, tô falhando no desafio do monocromático. E vou mostrar o look que eu usei agora pra vocês pra eu ir num culto a céu aberto que tem aqui na minha cidade toda quinta-feira. Hoje eu comprei esse coturno, gente, sério. Eu quero usar ele o tempo todo e eu me acho muito estilosa com ele. Ele é muito gostoso, muito confortável. E ele tem um mini saltinho, ó. E eu gostei muito que ele é um caninho mais alto e tal. Aí eu coloquei a minha saia jeans, que é aquela que eu uso sempre. E dessa vez eu coloquei ela por dentro. Camiseta, t-shirt bem normalzona, com manguinhas dobradas. Acessórios todos em prata, ó, minha pulseira também. Coloquei uma bolsa colorida, gente, que eu tava com saudade de usar uma cor. E minha jaqueta jeans, bem grandona, porque tava friozinho. Que é isso. Tô indo agora pra um trabalho. Vou fazer umas coisas agora cedo. E eu coloquei, tentei mais uma vez o monocromático. Não tá tanto porque a minha calça é estampada, mas eu acho que deu. Dá uma olhadinha. Hoje eu tô também de acessórios dourados. Coloquei o tênis, que é uma coisa que eu tô estranhando um pouco, porque eu sempre usei essa calça com salto. Mas eu acho que deu um negócio de estilo diferente, sabe? Essa calça, ela foi feita sob medida pra mim. Meu pai desenhou ela. E eu gosto muito, muito, muito dela. E essa minha camisa... Camiseta, eu acho, não sei. Ela não é camiseta, porque é uma malha... É um tecido mais fino. E a minha bolsinha, que eu só tô usando ela porque eu tô meio atrasada. Eu não ia dar tempo de trocar. E eu gostei, ó. Tá vendo que essa parte da calça é exatamente igual essa parte da blusa. O tecido, a blusa, no caso. Então eu acho que deu pra dar uma lembrada da ideia do monocromático que eu tinha proposto pra essa semana. Envergonhadíssima, venho me despedir do vlog de looks semanais. Dizendo que eu esqueci. E eu acabei me perdendo no tempo. Parei de usar looks monocromático e já sou muito enrolada. Por que que eu me proponho a fazer as coisas se eu esqueço? Enfim. E esfriou bastante. Então agora eu tô com um look bem de inverno. E logo o próximo vídeo vai ser look de inverno. E eu vou mostrar pra vocês o último. E é isso. Dá uma olhadinha. Tô indo pra célula e o look tá bem confortável e gostosinho. Tô com a minha bota preta que eu uso sempre. Mom Jeans. Bem acenturada com essa brusinha de pelinho por baixo e um cinto com detalhes em dourado. Eu também tô com bijus em dourado hoje também pra combinar. E deu uma super esfriada, gente. Eu amo. Então, preparem-se pra muitos looks de inverno. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me contar aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver de moda por aqui. Beijo enorme e tchauzinho. Tchau.